Fala galera da NET, é calado falando! E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui galera com mais um vídeo de Story Valley, com esse arco-íris lindo aí nas nossas cabeças E ali ó, estão prontas as turnips como eu falei a vocês E tem algumas coisas que estão acontecendo aqui que eu vou mostrar para vocês e explicar a vocês, beleza? Então vamos deixar de conversa mole, vamos voltar aqui para o jogo Galera, eu dei misclick, tá? Mais uma vez na tecla de parar de gravar Mas o que eu fiz? Eu simplesmente peguei essas turnips Fui falar com a irmã do rapaz lá, esqueci o nome dela agora E ela me deu essas turnips seeds, que são melhores do que essa aqui Essa aqui é hard turnips, tá? É uma turnips selvagem, vamos dizer assim E essa aqui são melhores, vale muito mais E são 5 dias para elas nascerem, tá? Então, o que acontece? Eu fui lá falar com ela, ela me deu 3 E disse que trocaria tranquilamente mais um pacote por cada 5 flores Então o que eu fiz? Saí, peguei a monte de flor que eu falei a vocês que era importante a gente coletar E cheguei para ela e dei todas elas E consegui 45, né? Aqui a semente sabe que elas plantam de 3 em 3, né? Então eu fiz aqui uma área que dá para, na verdade, fazer 5... Eita, acabou a minha rua, tem que pegar mais Dá para fazer 50, certo? 50... Eita, eu tenho que pegar minhas coisas lá dentro também Vamos lá É... Cadê? Peraí Cadê o moinho, velho? É... Ô... 50... É... Tá ruim aqui o negócio, tem comida Mas a gente tem umas comidas diferentes da talimunha, pronto É... Eu fiz uma área para 50 É... Coisas, então eu vou coletar mais ainda umas Se está faltando 5 ou são 5, são 25 25 plantas, eu vou coletar elas rapidamente aí Né? Para a gente... Tem uma coisa aqui? Não 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 E não Ok Tá Então aqui eu vou precisar disso aqui agora, na verdade Vou precisar disso aqui também Deixa eu pegar logo Vou deixar só um aí De recordação, né? Desse local E eu vou... É... Levar aqui dentro Para levar logo de importante Que é isso, 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 isso Isso, isso Quer dizer, isso não era nem o mais importante, na verdade Isso aqui eu vou usar bastante Então vamos levar logo o que tiver aqui Pronto Depois eu vou ter pego o resto, né? Agora você pega agora não Beleza A gente já tem uma rua Uma enxada De boa Deixa eu aproveitar aqui no caminho Para ir coletando Eita, comida, né? Beleza Sim É... Eu não tenho espaço não adianta coletar flor agora não Mas eu vou coletar elas Porque eu quero tentar No máximo, no máximo Plantar Até o dia 9 Sim E ela disse o seguinte Que tudo que eu planto Eu posso vender É... Bastava eu comprar um shipping Esqueci o nome do que aqui É shipping não sei o que lá Com o irmão dela Só que a loja não abre dia de sábado Tá? É de domingo a sexta Então... Eu... É... Não... Não pude comprar Só vou poder comprar amanhã Tá? Pessoal, eu vou aqui então Adiantar isso aqui Tá certo? Vou dar um cortezinho rápido Para vocês É... E vou... Terminar de fazer isso aqui E a gente volta Quando tiver tudo ok Beleza? Segura as pontas Pronto galera Voltamos Já comecei a regar aqui E a gente fica aqui para vocês É... Eu comecei a gravar na verdade Quando deu 6 horas Que é quando vira o dia, tá? Só que... Na hora que deu 6 horas Tudo isso aqui Que eu deixei pronto Para plantar arado, né? Já... É... Ficou terra normal de novo Por quê? Porque eu arei Mas não reguei Não plantei Não fiz nada Então quando vira o dia Ele volta até normal Tá pessoal? Fica a dica aí Porque por exemplo Eu acho que é melhor você regar É... Sempre o terreno Que você vai querer estar plantando Mesmo que não tenha plantado nada Do que você simplesmente Ter que fazer de novo Com a... Com a enxada Toda essa... Essa... Preparação de terra Beleza? Então fica a dica Para vocês aí É... Eita, pega Estamos sem comida já Comida Está um problema Velho Eu vou precisar pegar Alguma comida diferente Lá, espera aí Eu não estou conseguindo Comer mais esse negócio Vamos trocar aqui então Terá você daqui E eu vou pegar o quê? Meu Deus Ah... Eu tenho cenoura Eu vou pegar Uma dessas pumpkins aqui Vou andar com 13 Como é que é Deixa eu ver aqui O... Cadê? Galera Mais uma vez Eu estou fazendo isso direto Eu cliquei no botão Que para de gravar E parei de gravar É... O que é que eu fiz gente? Fui lá Comprei a caixinha de correio Botei ali ó O negócio Está certo? É... Para despachar a mercadoria Né... Recebi 11.841 Está certo? De dinheiro De gold Pelo que eu despachei Muito bom Aí eu botei pão Botei a cenoura Que eu tinha achado Botei aquelas tortas Todinhas que eu tinha No meu inventário É... Cenoura Cana de açúcar Tudo que eu tinha botei Tudo, 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 tudo Tudo E deu esse dinheiro muito bom Tá? E isso gente Está à disposição no mapa Então não tem nada de errado Você pode chegar assim Não bicho Eu quero fazer o mais difícil possível E eu não vou coletar essas coisas Nos baús das vilas e tal Nem das construções Eu vou querer fazer só algum É um direito que você tem de fazer Certo? Eu estou fazendo assim Porque está no mapa Não tem nenhuma menção A regra que você não possa fazer isso Tá certo? E... É... Para a série rolar Tipo tranquilo para a gente Eu acho que fica legal A gente utilizar essa questão financeira E eu estou sem comida Nossa senhora Bom, se eu não conseguir chegar em tempo Gente, o que vai acontecer é o seguinte Eu vou desmaiar E vou passar um dia sem E vou passar... É, vamos comer uma maçã dessa aqui Vamos ver se aqui funciona também Tem também a batata Não quer comer batata não Vai essa maçã aqui de novo Agora vai aqui É, não está fazendo mais nada isso aqui De efeito Ei, retado Eu não tenho mais nada para comer Só essa batata aqui Pronto, vamos lá Vamos continuar molhando aqui Para a gente não perder A nossa plantação Então vocês estão vendo aí Quais são as dificuldades que o jogo oferece Essa questão de comida mesmo É uma das principais dificuldades do jogo A gente precisa rapidamente Ter acesso a outras comidas Porque ele faz isso Aí tem umas lancheiras aqui Que a gente pode fazer Que a gente mistura as coisas dentro da lancheira E aí fica de boa, sabe Fica muito bom A outra coisa que eu quero achar Que vai facilitar muito a minha vida Essas berries que eu plantei três ali Porque se eu encontrar os três tipos Eu faço aquela mistura das três Que dá muita alimentação E além da mistura das três Eu posso comer elas individualmente Então eu fico um... Uma questão de comida muito boa E eu não sei se dá para fazer jerky aqui De pegar a carne de zumbi E pendurar naquele negócio Eu vou até esquecer Esse negócio aí Para a gente ver se dá para fazer Pegar logo mais água aqui Sim, eu não vi também se tem a cela Vou regar rápido A gente já viu que dá para regar isso rápido Então é tranquilamente O dinheiro não vai atrapalhar muito não E esse aqui vai dar um bom dinheiro De certeza vai dar um bom dinheiro São 50... 50 bichos esse aqui Então tranquilo A gente sabe quantos pacotes A gente tem que comprar Beleza, tudo regadinho A gente só está com problema de comida realmente Mas está tudo em ordem Tudo de boa É... Tá O que é que eu posso fazer agora, velho? Eu tenho que encontrar mais... Mais berry Deixa eu ver aquele bioma ali, velho Vamos ver aquele bioma ali Está uma madeira diferente Está uma terra diferente Quem sabe a gente encontrou alguma coisa ali interessante E aquela história, né? Vamos coletar flor Por que? Se eu preciso ter 50 Para vocês terem dado Que eu tenho que ter de flor, tá? Olha só Ela troca 5 por 1 Né? Eu preciso de 50 Então se eu preciso de 150 flores Somente isso É o que eu tenho que ter na minha mão Para conseguir encher de novo lá O meu negócio Entendeu? Uma madeira diferente, cara Eu vou coletar essa madeira Porque essa velha fica bonita lá na casa, né? Já vi que é ruim por causa da altura É Sakura Deve ser rosa Caraca, eu não queria usar madeira aqui Mas vai ser o jeito Muita coisa que a gente vai precisar É coletar muita madeira, velho Porque Vocês viram que a gente tem que dar madeira também Não é só dinheiro, né? Ah, acho que ali tem um Tem não Tem aqui Ali Aqui Caraca, velho Tá difícil, velho Onde é que tem mais madeira? Aqui Pronto Beleza Mas de repente pegar aqui uma madeirazinha dessa aqui Sakura Eu não vou ficar mais claro Tem uma madeira com vocês aqui não Porque pelo amor de Deus, né? Caiu algumas coisas ali embaixo A gente vai pegar Vamos lá embaixo Até porque tem carvão Gostei disso Quase que eu faço uma besteira Aqui Pronto Pronto Pegamos E tem um carvãozinho aqui, ó De boa Vamos coletar esse carvão Eu quero é ferro, velho Beleza Cara, sério Eu tava com saudade disso, velho Cadê? Eu tinha outra Eu tinha outra picareta, velho Nossa, devo ter que guardar em algum canto Eu fiz outra picareta, de certeza Bom Eu venho aqui depois pra minerar isso aí Deve encontrar ferro também É aqui Junto a essa ave de Sakura Tá, vamos olhar aqui então Rapidinho Que a gente já viu pra cá O dia já tá acabando Já são 3 horas da tarde E eu quero ver também Se a gente pode fazer sela Isso aqui é areia, velho Eu vou pegar alguma pra fazer os olhos E a gente já fazer os vidros Lá de casa Será que isso é vermelho, vidro, isso aqui? A gente já tem baixado Depois eu coleto mais, né? Não vou ficar aqui coletando com vocês É a mania, velho É a mania Olha, ali também tem Que bonito Cara, eu nunca tinha achado esse bioma Eu sei que ele lançou no Minecraft Tem um certo tempo Mas eu nunca tinha achado ele, velho Ó, coelho Esse bioma aí, tá vendo? Eu esqueci um dele agora Que tá com essas terras de cores diferentes Muito legal Beleza Agora vamos parar de coletar Que a gente já tá ficando sem comida, né, velho? Pronto, galera Então é isso aí A gente vai ficar por aqui Nesse episódio, tá? Eu espero já voltar Eu tenho três dias pra coletar 150 flores Ou mais Pra diminuir Vamos ver Aqui é o seguinte Você pode vir em qualquer hora? Pode, velho Mas eu aconselho o seguinte Aproveita o dia inteiro Porque o dia conta, né? Então, a não ser que você não tenha jeito Não tenha dinheiro Não tenha nada E precisa do dinheiro urgente Mas se não, bicho O uso do dia o máximo que você puder Pra você poder Nesse começo Pelo menos que você coleta flores Pra poder ter semente Pra utilizar o dinheiro, né? E a gente ainda não tem a General Store Que é a loja que vende sementes Beleza? Então a gente vai ficar por aqui Deixei pra lá E eu falo que vou pra lá Aí eu vou passando por um monte de coisa E eu não resisto Pronto, mas tá bom Chegamos Então é isso aí A gente vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido A gente volta quando tiver Com elas todas coletadas Ou seja, daqui São cinco dias No décimo terceiro dia Ou talvez antes A gente vai fazer uma gravação E aí a gente vê o que acontece Tá bom? Então um abração Obrigado E aquele fui! 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 Fui!